A médica cubana Ramona Rodrigues vai entrar com ação na justiça para pedir indenização por danos morais e ressarcimento da diferença do salário de 10 mil reais pago pelo governo federal aos médicos estrangeiros no programa Mais Médicos. O líder do Democratas, Mendonça Filho, e o deputado federal, Ronaldo Caiado, anunciaram que a assessoria jurídica do Democratas vai preparar a ação a ser protocolada na justiça trabalhista do Pará. Mais uma iniciativa da doutora Ramona que solicitou a nós como realmente tratar deste assunto em que ela recebeu apenas 10% do valor que os demais médicos de outros países recebem. E qual seria a condição dela poder buscar esse diferencial por essa maneira discriminatória com que os cubanos estão sendo tratados. Em relação ao dano moral, nós já temos conhecimento de que vários cubanos que estão refugiados em Miami e que entraram com esse processo na corte internacional já tiveram julgamento favorável, decisão favorável, com arresto de mais de 50 milhões de dólares da PDVSA por ser uma empresa internacional. Então, sem dúvida alguma, o Brasil também vai ter que responder provavelmente a essa ação de dano moral causada não só a doutora Ramona, mas a todos os médicos cubanos que se encontram no país. Estrangeiros trabalhando no Brasil sob as leis brasileiras têm que cumprir a legislação brasileira e os cubanos estão sendo discriminados recebendo menos de 10%. E aí eles terão direito nessa reclamação não só ao dano moral que nós vamos reivindicar na ação trabalhista, mas também proporcional de 13º, fundo de garantia não recolhido, enfim, tudo que um trabalhador normal seletista no Brasil tem direito. Não há como você distinguir um cubano de um espanhol, um cubano de um português, porque eles são seres humanos que devem ser respeitados igualmente como qualquer outro cidadão legalmente estabelecido no nosso país.